O Banco do Brasil passou a usar o WhatsApp como a principal ferramenta de negociação durante essa pandemia da Covid-19. O Bruno Axel, se ele tem mais detalhes. É isso mesmo, essa solução tecnológica está funcionando há pouco mais de quatro meses e ajudou clientes a renegociar cerca de 40 milhões de reais em dívidas. Eu conversei com o gerente desta unidade em Três Lagos, ele explicou que é a primeira vez que um banco brasileiro utiliza o WhatsApp dessa forma. Então, é importante ressaltar que o Banco do Brasil, apesar de ser um banco já tradicional, mais de 210 anos, com agências presenciais, ele também é um banco digital. Ele tem a sua presença muito forte digital e muitas inovações estão acontecendo. Uma delas é o atendimento pelo WhatsApp, que todos os nossos clientes já podem experimentar, cadastrando aí no seu telefone o número ddd61. E acessar pelo aplicativo diversas informações, diversos serviços, empresas, pessoas jurídicas também, sobre previdência, sobre produtos do banco e sobre acessos, extratos e limites de conta. E hoje, em especial, falar sobre outra ferramenta também que pode ser feita pelo WhatsApp, que tem sido muito importante, principalmente nesse período de pandemia, distanciamento social, que é a renegociação de dívida através do WhatsApp. Então, o cliente pode acessar o WhatsApp e interagir ali com o atendimento virtual, com a inteligência artificial, ou até mesmo, dependendo do assunto, ser direcionado para um atendimento presencial nas nossas centenas de centrais, ou até mesmo com o seu gerente de contas no período de atendimento presencial. Então, é uma ferramenta que tem facilitado muito para os nossos clientes, principalmente, para nós ali no banco, porque agiliza esse processo, né? E tem tido excelentes resultados e, com certeza, é uma ferramenta que também tem ajudado muito, nesse momento de pandemia, a questão econômica, que é a questão de diversas pessoas precisam, né? Renegociar sua dívida para se manter com o nome limpo, se manter, podendo acessar os financiamentos. Então, esse aplicativo aí tem a utilização do WhatsApp para a renegociação de dívidas, tem sido muito bem utilizado e uma ferramenta muito importante para nós e para você cliente. Até o momento, 4.500 acordos de clientes e pessoas físicas já foram firmados, inclusive com assistente virtual em todo o país. Para o pagamento em atraso, a ferramenta permite renegociação de até 1 milhão de reais. E esse atendimento leva, em média, 4 minutos. Outro detalhe interessante é que as mulheres, que têm entre 18 e 29 anos, lideram o uso da tecnologia. Para ativar a comunicação com o Banco do Brasil pelo WhatsApp, o cliente deve salvar o número 614004001 no celular ou entrar em contato com a instituição.